Oi gente, sou a Gabi. Aqui eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Marquim, ao vídeo Humanos. Jujutsu... Que jujutsu? Jujutsu. Nada a ver, tipo... Caralho, sozinha. É chu. Já começou errado. É chu, nem ju. Humanos. Chumat, senão valqueire. Humanidade. Ih, bora lá reagir. Pode. Olha, que linda. Adorei aqui. Os deuses querem extinção, o massacre. Mas precisam lutar contra a humanidade. Então os deuses reúnem do lado deles. E os humanos fazendo sua seleção. Pois vai iniciar o Ragnarok. A chance de salvar a humana da extinção. Sim. Caralho. Sim. sim Oh Ai é triste isso eu acho Eu acho isso meio triste Sim Vai virar isso aí infelizmente com o pata-coee de um monte de férias Foda Nem queria a voz Manu você não tá com nada Você acha que a faca roda a decisão errada É a hora do chá então vamos dar uma parada Caramba É sempre assim a gente ficou E o vencedor Não tem problema Bota a vitória nas costas dos rival Desisto o nosso poder Oh Conhecer Não tem problema 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 Eles queriam quase que o massacre mesmo Ah Eu tava vendo O xixi lá O xixi Ahead O xixi O xixi O xixi O xixi O xixi O que é isso? É, então falaram que mudou todos os humanos. Sim, eu estava doida naquele vídeo. Eu decidi ser assim e pra que a diferença entre uma borboleta e uma vez pra mandarim? Eles vão ficar bem se depender de mim. Tem coisas nessa vida que você nunca vai saber. Só os loucos sabem. Eu juro que você nunca vai me entender. Só os loucos sabem. Eu também posso lutar por você. Aí, ó. Eu gostei dos dois. Vai! O imperador da China. O rei do submundo, esse mútuo não é nada. Eu me peço a nossa espada, armadura uma lavada. Te vendo como amigo, eu te penso, trago sua morte. Ai, nossa, caiu. Coitada. Que ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho muito legal. Que legal. ela tem que ser uma música é justamente uma música agora tem uma música super classe O que você quiser? Você sabe como você quer? Não me enxame. Mas você conhece a cara? Sim. A minha vida. A minha vida. A minha vida. A minha vida. Se derrubar a sua vida. O que é isso? Não há mim! Cara, como é isso? É o poder da humanidade Contra a Deus e sem um combate É meio a gente, tantos que é excelecionar Se existir é humanos, humanos Humanos, humanos Cara, muito boa Essa junção com o inglês ficou muito maneiro Cara, não, eu ia comentar aqui Acho que eu comentei no vídeo, mas é que eu acho genial o Tesla O Tesla é... Eu acho que o... Cara, é muito dele É que nem uma coisa que tinha, um grito também Sim, e ele fala muito também do Senhor das Músicas Toda música tem o Senhor das Músicas, né? Deve ser muito enfatizado Cara, nunca tinha reparado isso Senhor das Músicas? É Ele sempre chama o Senhor das Músicas Nossa, que específico Ele sempre fala, muito específico, né? Agora Engraçado que eu comecei a falar muito do Senhor das Músicas Mais assim, né? Depois que eu vi um episódio do Trinidad Hoffman Ah, é? Há muitos e muitos atrás Há muitos e muitos anos Com mil anos ali Ele, ele Atrás É... Que o Charlie Sheen ainda trabalhava no Trinidad Hoffman Nas primeiras temporadas Aham Que o Jake é pequenininho E aí ele tem que fazer um resumo do livro Senhor das Músicas Ah, entendi E aí, enfim Aí vai Mas... Não, a parte do... Do Leônidas Cara, sinistro Sinistro Entendeu, gente? Assim Pegou ali Pegou porque assim Era algo que a gente não esperava Do nada Assim Porque normalmente quando vê o inglês assim Normalmente já dá um susto assim Mas foi um susto bom Cara, foi um inglês tipo com... Cara, uma vibe assim Um rock Normalmente eu fico tendo a entender por que que tem o inglês Tipo, não é comum, né? Comum, né? Só pra diferenciar É, não sei exatamente se tem alguma coisa específica Ou se a pessoa... Não sei Fica melhor a voz Enfim Mas ficou Eu gostei muito dessa quebra Nossa Putz Não, ficou Perfeito Gente Ó Genial Melhor parte da música assim Óbvio A música inteira é ótima Mas é que pegou Em algum lugar específico Assim, sabe? Nossa Acho que foi mais porque a gente não esperava Pode ser Porque a música é muito boa Cheg de pra mim Ai, o que enchei O que enchei Não dá pra mim É um amorzinho Eu gosto muito dele Eu fico triste que o Hades vai de vala Porque ele também é todo O Leonid Eu já sei ter que ir tudo bem Já É E tinha um outro também A parte do Buda também foi maneira A parte do Buda eu gostei É um pouco mais É mais zen Cara, quando falaram que ele lutou pelos humanos Eu, uá Véi Tava louco Tava doidone Cara, passei a metade do final do vídeo Tentando entender o que era aquilo O que tinha acontecido ali Entendeu? Porque não tava claro pra mim Não tinha concebido a ideia É que podia Um Deus, né? É Ir pro Lutar pelos humanos Sim Mas é porque Ele não é um humano Acaba falando besteira aqui Eu sempre achei que ele fosse um humano Que tipo Se elevou Entendeu? Eu acho que sim Por isso que ele pôde lutar A favor da humanidade Sim, é Pode ser Mas ele é considerado Uma divindade De certa forma É, desculpa Porque eu não Eu não sei a história Porque se você pensar O budismo A base é o Buda Entendeu? Não, sim Sim, a base é o Buda Isso eu sei Por fazer ter se elevado tanto Virou uma coisa Bom, não sei também Gente, não é Não é Uma área que eu estudei Que eu li Ou que tem algum conhecimento Gente, desculpa Mas muito bom Tem dos deuses, não? Só dos deuses? Eu sei que o foco deve ser Os humanos Mas aí tu vai pegar a raiva, né? Tem que torcer pra humanidade Sim, é só pra Brincadeira Tô brincando, tá? Não, é só pra Ia ser maneiro também Enfim, gente Esse foi o react de hoje A gente espera que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E compartilha pra ajudar Valeu Bye